O jogador saiu da cena... Oh my god, gente! Ai, desculpa todo mundo que tá na sala, gente É que a treta aqui tá pesadíssima, tá, Mona Mullis? Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Jesse E bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, no vídeo de hoje, atendendo a muitos pedidos Vou fazer uma trollagem É, gente, chegou esse momento de rebaixar esse canal Pro nível da trollagem, né, Mona Mullis? Porque vocês têm me sugerido muito nos últimos vídeos Fazer aí uma trollagem com o Derek, né, gente? Meu namorado no Avakin Life Que é terminar com ele, assim, fingir que eu vou terminar com ele Pra ver a reação dele Eu confesso que eu tô com um pouquinho de pena Já, Mona Mullis, já tô com um pouquinho assim Hum, coisinha de sentimar, né? Mas nós vamos estar fazendo, já que vocês pediram Então comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo Se o que vocês querem que eu grave Comenta aqui que eu tô atendendo pedidos, né, Mona Mullis? E agora, bora abrir o Avakin Life Bom, gente, abriu o Avakin Life E a primeira coisa que eu vou fazer É atualizar a minha Avakin Porque saiu um novo filme da... Da Harley Quinn, gente Da Aves Rapinas E eu quero um lookzinho mais moderno Mais, assim, a ver com o filme Então agora eu vou passar aqui Uma cena acelerada Até eu ficar toda Harleyzinha Pra gente poder fazer Esse vídeo aqui, gente Uma coisa, assim, mais Harley Mais uma brincadeira Uma coisa, assim, mais... Então, bora mudar a minha Avakin Bom, gente A minha Avakin ficou assim Tá, Mona Mullis No final de tudo Comentem aqui se vocês gostaram Eu tirei aquela maquiagem, assim, mais descida Porque no Aves Rapinas A Harley não usa aquela maquiagem, assim Um olho de uma cor e o outro de outra Então estamos aqui hoje Meio Aves Rapinas, né, Mona Mullis Agora, gente, eu vou estar procurando o Derek Porque eu tinha visto que ele estava online E a gente tem que fazer esse negócio com ele Trocais sociais E vamos entrar naquela sala nova Vintage Porque, né, gente É uma sala pequenininha Só cabe oito pessoas Então vai estar dando pra Tafazene Tá, Mona Mullis Vai estar dando pra Tafazene Convidar ele, será? Vamos procurar ele, gente Ele entrou? Será que não entrou? Eu vou chamar ele Vou mandar uma mensagem privada pra ele Peraí, gente Ai, vamos fazer Rodada, gente Negócio que funciona Isso aqui vai ganhar Avakões A gente tem que ganhar Avakões, né, Mona Mullis Então aqui, ganhei 250 Avakões Já dá pra comprar uma roupinha É uma esmola do Avakinho Mas a gente tá aceitando, né, Mona Mullis Entra na sala comigo Preciso falar uma coisa séria contigo Pronto, gente Já, olha Ele já respondeu, tá, Mona Mullis Então ele está online Vamos tentar entrar na sala Já pediu pra ele Deixa eu ver se ele já viu Que eu pedi pra ele entrar na sala Pronto, está bem Vamos lá, gente Vamos chamar ele pra... Vamos entrar na sala Gente, eu tô com muita pena Não sei como é que vocês conseguem gostar De vídeo fazendo maldadezinhas assim, gente Gente, sério, eu tô assim me sentindo avilã, gente Olha, está aqui Gente, muito praiano, hein Muito praiano Calma, vamos para um lugar mais reservado Ai, vai ser aqui Vamos entrar nesse carrinho aqui Azul, turquesa Calma aí Entra, sentar Vamos esperar ele Vem cá, Derek Ah, ele veio, gente Pronto, gente Agora é o momento, gente O que que eu vou fazer? Vou ter que ser criativa, né? É sussurrar, né, caramba? É sussurrar, dona Jessie Gente, se você soubesse a hora que eu tô gravando Vocês entenderiam por que eu tô assim meio dormindo Oi, tudo bem? Estava precisando dizer algumas coisas Gente, tô fazendo um drama aqui da novela Vou criar uma historinha aqui, gente Olha, confia em mim Olha, gente, já inventei uma história Andaram me falando que tu estás namorando com outra Aqui, ó Vocês não estão sentindo nível de maldade nessa conversa, gente Que o quê? Vivem gente me falando que o Derek anda dando em cima das pessoinhas Eu sei que não é verdade Até hoje eu não consegui pegar essa realidade aí, né, Monamures Mas nós vamos fazer ele acreditar que eu acreditei Que viram ele com outras pessoinhas Todo mundo já sabe, tá? Já me contaram até lá no canal Mas com outra? Tá com outra que eu sei Tá sim Amigles do canal me contaram Botei na de vocês, né, Monamures? Porque vocês queriam a trollagem A gente tem que fazer essa coisa junto Hum, só estou consigo Vamos, vamos, vamos o quê? Fazer amar Ai, gente, tô ficando já com pena A gente já tô ficando com pena Engraçado que ninguém sentou aqui Ou seja, é pro drama ficar assim mesmo Intenso Olha, eu tô muito triste Magoada Gente, eu não consigo levar isso muito à frente Olha, o Derek tá no nível 8, meninas Olha, ele tá subindo, hein Pessoa que joga outra coisa Ó, bebê, sabes que pode confiar em mim, hein Ha, ha, ha Não vai ficar assim A gente vai puxar mais assim pro subterrâneo Não tenho mais ninguém Uhum Também não força, tá, Derek? Quando tu estiver vendo esse vídeo Também não força, tá? Essa história de não ter ninguém Sei que quando tu entra numa sala Tá lá, hein Tá, amigli Tutapam, aham Olha, eu cansei de mentiras Vamos fazer aqui um drama Não quero mais chifres A gente tá fazendo aqui um drama meio mexicano Ai, o que posso fazer? Falou ele, gente Podia ter sido fiel, tá? Gente, coitadinho, gente Olha a carinha do abacrinho Tutapam, tutaponetinho Assim, muito praiano, né? Bem que o Derek podia pintar esse cabelo descolorido O que vocês acham? Eu vou fazer pior Me mandaram um print Me mandaram um print, tá, Derek? Fica agora com ela, tá? Fica com ela Segue a tua vida Não, não Isso já é muito... Isso que eu ia escrever Já era muito passando na mão Tem que escrever uma coisa mais... Mais assim... Do balacobaco, peraí E outra Eu já tenho outro Tá, mona amores? Olha, vou jogar na cara dele pra ver o quê? Pra fazer mágoas Fazer mágoas De repente ele me bloqueia aqui De repente ele me bloqueia Mas, né, gente? Vocês pediram uma tolagem completa Gente, eu tô me sentindo mal agora Sério Muito que mal, gente Se é isso que queres Gente, ele tá fazendo um magoado agora Eu sabia que tu só queria fama Ele tá falando que tá tudo bem Olha, uma pessoa madura, hein? Achei que ele ia fazer mais fiasco Derek, tu não gostava de mim? Não gostava de mim? Tá bem, eu deixo Olha, eu falei assim Seria melhor se tivesse sido só comigo Tá escrito certo? Não, tá sem o acento Vou sumir, cansei Tchau, boa sorte Gente, muito incisiva Vamos sair Como é que sai desse carro, gente? Vamos sair do carro Porque, né, vamos fingir que a gente vai embora mesmo, gente Apesar que a gente não vai embora pela porta na Viking Life Mas vamos fazer uma coisa mais dramática Vamos pra onde, gente? Vamos pro bar Vamos pro bar Porque a gente terminou a relação Vamos pro bar Vamos ver se ele vai vir junto Olha, gente, ele não veio Não, não tá lá Cadê ele? Boy? Boy? Gente, cadê o... Cadê ele? Eu perdi, ele tá lá ainda Cadê o Derek, gente? O Derek saiu da sala? Não sei se o Derek saiu da sala Derek? Derek? Cadê você? Queria terminar esse vídeo Cadê o boy, gente? O jogador saiu da sala Oh my god Gente Ele saiu da sala Gente, eu vou ter que ir lá falar com ele Calma aí Gente, como assim ele saiu da sala? Derek deixou... Meu Deus, calma aí Ai, desculpa todo mundo que tá na sala, gente É que a treta aqui tá pesadíssima Pesadíssima, tá? Mona Muniz Eu tô precisando resolver isso Sério, eu vou mandar uma mensagem aqui pra ele Oh my god Como é que eu faço agora, gente? Será que ele me bloqueou? Imagina se o boy me bloqueou depois dessa coisa, gente Perdi um namorado no Abac in Life Meu Deus, agora eu tô até preocupada Tá aí? Gente, eu estou nervosa, tá? Com esse acontecimento de agora Porque eu não esperava que ele fosse sair da sala Sério, eu tô nervosa? Acho que deu errado Acho que a trulada saiu pela culatra, gente Sério, eu não... Ele tá aqui, gente Ele tá aqui Vamos, 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 vamos Mandar outra mensagem Me chama pro teu apartamento Gente, eu preciso arrumar esse negócio? Não é possível que eu vou ficar sem namorado Por causa de vocês, Miglis Meu Deus Gente, estou preocupada, real Estou preocupada, real Acho que deu tretinha, Mona Muniz Ai, meu Deus Minha primeira trulada, gente Já tá errado, assim E agora? E agora? E agora, gente? O que eu vou fazer? Preciso terminar esse vídeo do Derek Não faz assim, Miglis Tutapão Gente, tô nervosa Vamos ver se ele entra Ele entrou, pronto Vamos, vamos Aqui tá ele, gente Aqui tá ele Vem cá Deixa eu chamar ele no privado Né, porque eu não quero esse bafão assim Já direto, né Vamos, vamos, vamos Vem pra cá Vem pra cá pro bar Tá, porque a gente vai resolver isso aqui Aqui no bar mesmo Vem cá Esse bastão de beisebol É pra me bater? Quem sabe? Olha, eu tô sentindo que ele tá com um pouquinho de culpa Comentem aqui se vocês acham Que ele, que ele tá se sentindo um pouco culpado Que de repente, o quê, gente? De repente ele até fazia coisas E agora tá aí, ó Com medo de apanhar do bastão de beisebol Tutapão Amor, desculpa O que passou? Oh, oh, tá tudo perdido, gente Oh my god Oh my god Você que eu perdi o namorado agora, gente? Pra sempre? Será que eu perdi? Se eu perdi, gente É culpa de vocês Mas valeu Porque vocês pediram Oi, desculpa Eu desculpa Ai, gente Muito fofinho Não dá uma pena de fazer esse tipo de vídeo com eles Dá uma pena Olha minha carinha triste, gente Pronto, gente Encerrando esse vídeo Agora me surgiram novos vídeos Pra eu estar fazendo aqui Eu sei que esse vídeo foi mais historinha, né? Mas vocês me pediram E eu resolvi fazer Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Estou falando do Derek, né? Gente, que vocês me pediram muito, muito, muito Se você gostou, já deixa aquele like Porque miguel que é miguel Deixa like mesmo antes do começo do vídeo Espero que já tenham deixado Se não deixou Deixa agora As minhas redes sociais Vão estar todas aqui embaixo pra vocês Olha, eu tô todo tempo mexendo o cabelo Pra vocês me seguirem Nando destaque pro Instagram A palavra-chave do vídeo de hoje Se você assistiu até aqui É Derek Caiu, tá? Mulamunes Agora sim Só me resta deixar Aquele meu grande beijo pra todos vocês Hoje muito atrapalhado E até o próximo vídeo Tchau Tchau